E nesse parque aqui parece que a movimentação de urso é bem ativa porque aqui na mesa eu já tenho um negócio falando para não deixar nada de comida nada que tenha cheiro, porque atrai o urso e eles vêm e atacam e também a gente recebeu um papel ontem falando na entrada sobre o que o urso faz, o que ele gosta E a noite passada foram passos de humanos e essa noite a Paty afirma ter escutado um urso passando bem do ladinho da Jube se realmente aconteceu ou não, fica a dúvida porque eu estava dormindo e eu não escutei nada Eu acordei a noite e ouvi o barulho de um urso passando ao lado da Jube eu tenho certeza, mas eu fiquei com medinho de sair lá fora para olhar eu levantei a janelinha, mas ele já tinha passado Nós deixamos a roupa lavando agora na lavanderia falando isso, já está na hora de ir lá buscar e daqui a pouco a gente vai partir para o nosso próximo destino Uma das coisas que eu sinto falta da minha casa é uma máquina de lavar roupa porque sou a psicopata da roupa limpa e cheirosa e aqui na Jube a gente não consegue lavar roupa todo dia praticamente então a gente tira mais ou menos uma vez na semana e lava tudo Nossa missão do dia é conhecer o Parque Mesa Verde e todos os pontos turísticos que tem dentro dele Nosso objetivo do dia é fazer a estradinha total dentro do Parque Nacional Mesa Verde e parar praticamente em todos os stops que nos dão acesso a essas ruínas da cidade que foi construída embaixo da pedra Tem uma estrada que leva até o final do parque aonde você consegue ver, até um pouco de longe, essa formação de pedra que parece com uma mesa e embaixo civilizações ancestrais fizeram como uma mini cidade ali embaixo então tinha uma trilha para ir lá, mas era um... 10 quilômetros 10 quilômetros então nós resolvemos fazer ela de carro e daí você consegue parar o carro e dar uma olhada ali embaixo e para chegar na primeira ruína você passa por um lugar totalmente queimado pelo fogo a gente passou por uma floresta que em 2002 tinha pegado fogo e queimou praticamente inteira aquela região e só agora que estava começando a surgir umas novas árvores e abri nossas cabeças para outras coisas que a gente nem imaginava que existia não sei, talvez eu comece a pintar quadros agora porque eu estou olhando essa paisagem linda parece o filme do Tim Burton é, é estranho, assim, é estranho falar uma paisagem linda talvez não seja linda, ela é bem estranha, assim, de ver essas... é bonita, né, é feio, mas é bonito é interessante nessa viagem que todos os dias quase nós vemos coisas novas e realmente está abrindo a cabeça da gente para pensar um pouco além do nosso dia a dia então você vai começar a pintar quadros? sim, foi um exemplo só eu já pintei alguns quadros na minha vida, eles não foram obras de arte vocês sabiam que o Duda é pintor de quadros? ele tem um quadro que ele pintou há uns 10 anos atrás horrível aqui está escrito Cliff Palace, né? que a gente vai mesa top loop é aqui, ó sim mesa top loop é top loop loop é quando vai... vai e volta é um loop é um loop é um loop a gente começou a andar dentro do parque e a gente se deu conta que a gente não tinha um mapa e não tinha internet como é que a gente ia descobrir as coisas sobre o parque? ainda bem que tem várias placas onde eles explicam e tem desenhos e como eram as coisas então você não fica perdido tem uma explicação nós perdemos um mapa e agora a gente não sabe nada com nada e não tem internet aí, ó é tipo um museu, né? eu fiquei imaginando como essas pessoas viviam nessas cidades que foram construídas embaixo da pedra porque pra chegar ali embaixo da pedra você precisava escalar ali de cima ou de baixo pra chegar eu fiquei imaginando, lógico, eles colocaram ali pra proteção de animais, proteção do vento, proteção do frio, calor e assim por diante mas eu só fico imaginando a dificuldade que era pra essas pessoas poderem chegar nessas cidadezinhas onde eles moravam no passado não sei se você já viu, tem um site no youtube de um doido que entra no meio da mata e ele começa a construir do nada, do zero, só com uma pazinha umas piscinas subterrâneas, umas casas subterrâneas e é muito legal, né? é bem bonito é muito interessante é muito interessante eu vou até deixar um link pra vocês verem isso eu achei sim é muito interessante tudo que ele fez e parece exatamente isso uau, que doido assim, é muito legal você poder chegar muito pertinho você entrou dentro do museu aqui e é todo fechado porque eles querem conservar as escavações e você consegue ver de muito perto como que eram as casas dos nossos ancestrais é muito legal olha, vou falar eu acho que esse parque aqui foi um dos que eu achei mais legal tanto pela história que viveram ancestrais aqui há milhões de anos atrás mas porque ele é super organizadinho, né? você vai indo pela estrada aí tem um monte de plaquinha com os lugares que nem esse que a gente acabou indo que era meio que um museu museu não, né? era um tipo onde eles viveram mesmo tá ali intacto eles cercaram tudo são escavações, né? é eles acharam aquilo lá e deixaram lá pras pessoas verem eu adorei visitar esse parque porque eu nem imaginava que algo como esse existia na região que nós estávamos passando então eu só tenho que agradecer muito os nossos vizinhos de Camp por ter dado essa dica pra gente adorei esse parque aqui, gostei acho que foi um dos meus preferidos porque tem internet de graça pelo menos no camping que a gente dormiu tinha um monte de facilidades lá e aqui é o quê? tem mais um negócio aí, ó quer ver esse também? pode ser a gente vai parar em todas praticamente aqui foi a hora de transição que eles deixaram de ser uga-uga e viraram pessoas mais inteligentes e começaram a construir umas coisas muito doidas aqui já foi mil e duzentos pra frente essa escavação mostra exatamente esse ponto central dessa escavação que tinham vários, como se fosse apartamentos um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e essa parte aqui que a gente consegue ver era bem no centro dessa vila e eles descobriram e escavaram pra fazer é muito interessante isso aqui olha que legal tem mais janelinhas ali e o legal que aqui dentro é eles fizeram esses negócios aqui pra você ficar protegido do sol, da chuva você e um negócio, né? pra não retornar mais ainda então todos que você vai visitar eles são assim aí tem na estrada tem uma entradinha que você pode parar e um mirante que você fica lá olhando de longe umas construções no meio das pedras então os nossos ancestrais eles fazem aquilo lá pra se proteger do frio, da chuva e principalmente dos animais e assim é muito parecido com uma casa se você for prestar bem atenção então toda vez que você vai lá você vai com um binóculo você consegue ver de longe você enxerga muito certinho as coisas pra ver os bancos, as camas se fazem janelas é muito legal e aqui é um ponte você consegue enxergar ela de longe é bem legal lá, vou levar meu binóculo e você pode fazer uma trilha também que são só 10 km da trilha pra você chegar lá embaixo dentro das casinhas pra alguém te xingou por quê? beleza é e pronto e nós fizemos a parada principal que era pra ver essas construções que estavam embaixo da pedra a gente ficou um tempinho tinha bastante gente lá mas eu acho muito importante esses parques nacionais que deixam você entrar com o carro e percorrer ele quase todo e ver dentro do seu carro da segurança do seu carro todos esses lugares eu acho sensacional a ideia de você poder andar com o seu carro dentro do parque e percorrer quilômetros e quilômetros e você poder ver as atrações do parque sem você precisar sair de dentro do carro hoje em dia isso é uma das principais coisas que a gente adora fazer e os parques nacionais são uma ótima opção e a última parada que nós fizemos nesse parque nacional foi o templo do sol um lugar que eles usavam pra celebração e o legal é que você pode andar em volta você consegue olhar dentro do templo do sol pra ver como que é aqui acho que eram os ricos que moravam né e os pobres deveriam morar lá embaixo daquelas outras rochas lá que era bem ruimzinha a casa deles essa aqui ó tinha até um sistema aqui ó pra sair água provavelmente muitos americanos dizem que os parques nacionais foram uma das melhores ideias que eles tiveram até hoje e dá a oportunidade de qualquer pessoa visitar um parque nacional como esse em qualquer época do ano dá pra ver alguma coisa? então dá, mas só que tá muito quente o negócio e também não quero encostar meu olho ali né porque saiu aqui olha eu acho que o mesa verde vai ser assim um dos parques que eu vou falar sempre na minha vida que foi um dos mais legais um dos mais especiais porque até então você só estuda essas coisas sobre os ancestrais pessoas que moravam no tempo das pedras e livros e aqui você pode ter a oportunidade de ficar pertinho frente a frente ver aquilo ali que é de verdade mesmo o parque nacional de mesa verde foi uma surpresa pra gente a gente adorou esse parque não era uma parada esperada mas a gente curtiu muito o fato de que nesse parque tinha muita história de povos ancestrais como eles viviam como eles construíram praticamente uma cidade embaixo de uma pedra então a gente curtiu muito achou muito legal e agora saímos aqui do parque nacional de mesa verde a gente tá indo pra uma cidade que fica em torno de 30 milhas 40 milhas mais ou menos desse parque que se chama Durango e a ideia de parar nessa cidade é mais pra gente abastecer a jubi uma vez mais parando no walmart pra comprar comida e algumas outras coisas que já estão faltando se alguém adivinhar o que que ele tá indo fazer no walmart e dar uma voltinha na jubi eu senti uma necessidade gigantesca de ter mais luzinha na jubi depois que a gente comprou aquelas luzinhas de led sabe aquela laranjinha vermelha que muda todas as cores mas eu senti que se a gente tiver mais luzinhas a gente vai se divertir ainda mais a gente vai ser mais feliz a gente vai ser muito mais feliz mais colorido a gente vai ser muito mais feliz mais colorido nossa mas que encheia cidade cheia meu a cidade de Durango estava lotada não sei o que essas pessoas fazem tanto na rua assim e não estavam indo em mercado ou na farmácia tipo na rua mesmo andando normal como se nada estivesse acontecendo a gente ficou um pouquinho assustado um pouco com medo a parada na cidade de Durango foi mais pra gente dar uma paradinha ali no walmart comprar comida do que qualquer coisa então a gente não visitou muito a cidade nós não passeamos muito nela pra explorar Durango como um todo aí essas máscaras agora durante a pandemia né descartável eu deixei uma aqui olha o estado dela a maquiagem da cara inteira ficou na máscara mulheres que usam maquiagem entenderão sobre essa máscara a maquiagem fica inteira eu acho que as empresas de maquiagem estão faturando muito nessa pandemia porque a gente gasta muita maquiagem nós viemos aqui na cidadezinha de Durango atrás das luzinhas pro Duda no walmart mas não tinha aí a gente comprou mais pizza pizza de micro-ondas que por sinal é muito gostosa e fomos também em duas lojas pra procurar as luzinhas e não tinha aí a gente está dando uma voltinha agora aqui na cidade de Durango procurando comida estava morrendo de fome a primeira coisa que a gente vê na frente é fast food né então a gente morou pra comer lá são 3 horas da tarde estou morrendo de fome Duda também e a gente vai comer um hamburgão agora muito bom Burger King, conhece? limitação, nota 10 você vai fazer um detox de 10 meses depois querendo a dieta nem nunca vi mas pior que é a gente está comendo super errado né ah mas de vez em quando é bom né pra dar um susto no corpo eu estou morrendo de medo já e todas as atividades deu fome então a gente parou rapidamente no fast food pegou qualquer coisa ali comeu rapidinho dentro da jubi pra gente sair e procurar onde nós íamos dormir essa noite mais um dia numa estradinha da terra lá vamos nós procurar onde dormir estava passeando aqui vive essa estradinha e é a terra do governo né são aquelas terras que você consegue parar pra dormir e tem muitos pinheiros ali na frente então a gente achou legal a gente queria dar uma explorada depois de andar mais ou menos uns 2km na terra nós achamos um buraquinho ali no meio das árvores pra parar a jubi toda vez que eu paro a jubi a gente sai e faz um reconhecimento ao redor pra ver se a gente vê algum tipo de lixo alguma coisa que dá alguma pista de que o lugar não é seguro mas os reviews falaram que estava ok então a gente parou logo ali e foi dar aquela reconhecida no local o que que aconteceu? tem um monte de pegadas aqui de animais e a gente está tentando descobrir qual bicho é eu não consegui, eu olhei no Google e não consegui identificar chegamos num camping tinha umas pegadas em animais lá só que eu não sabia que bicho que era né porque eu ainda estou meio inexperiente com pegadas em animais eu sei pegada de urso o urso eu sei qual que é a pegada mas tinha de alguns animais lá e não era urso então a gente vai pesquisar pra ver qual é o que foi? tá ok então aqui? tá tudo certo qualquer coisa eu tenho um spray de pimenta que arminha de joque ajeitou um cantinho pra ajuda aqui dentro da floresta nacional de São Juan no Colorado e é bem tranquilo aqui são áreas do governo né então você pode estacionar onde você quer aí as pessoas fazem fogueira tem espaço bem grande e uma coisa que eu achei estranho aqui foi ter uns pedaços de ossos e começando a olhar um pouco mais a fundo nós vimos uns ossos e umas peles de animal pouco estranho mas a gente resolveu ficar ali mesmo assim esse daqui provavelmente é de algum algum viadinho acho que é o cocos dele e aqui na frente tem um pedaço da coluna vertebral também provavelmente algum animal já vem comer os restos de carne né porque só sobrou o osso e aqui também tem alguns pelos cadê? aí o Duda falou que provavelmente é caçadores que vem aqui que é permitido caçar e aí eles caçam e tiram a carne do animal e deixam os ossos aí tem um pedaço aqui de pelo não sei o que bicho que é e o sol começou a baixar e começou a ficar escuro e logo quando começou a ficar escuro a gente começou a lembrar daqueles ossos que a gente viu das peles de animal que estavam ali do lado e começou a dar um medinho mas tudo isso a gente vai falar no próximo episódio pra vocês porque tem muita coisa que aconteceu nessa noite e aí e aí e aí